Essa é a tropa que te pega no sigilo Essa é a tropa que te pega no sigilo O dinheiro do auxílio O dinheiro do auxílio Vai ter herança, terra pra cima Se consegue me ver 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 Sai, sai, sai É mais uma pedraza É mais uma pedraza da licença Secretiva Trope-drope-drope-drope-se Trope-drope-��서 Trope-drope-drope-drope-ondere Trope-drope-drope-drope-drope-drope-drope-besse Trope-drope-drope-drope-drope-drope-drope-drope-drope-drope-drope-repe-se Puxa a tropa, Zorro Clarencia Santos videôn aroundie-se na minha mão O Tenor lá no meu canal Vestem para Tiago Intense Troco-drope-drope-drope-drope-drope-drope-drope-drope-drope x' Trope-drope-чивouso Ela quer o low�bal, caça do CP Ela quer o manu da buria, caça do CP No roll ou caça do CP Ela quer o manungue Desglobe Euե�ite, no bite na branca Ela quer o manu da buria, caça do CP E do tipo da torre, caça do CP Ela quer o manu da buria É faixa-brinda, faixa brinda, faixa brinda dos bestixões Então ela quer o DJish podcast Tem que mudar a ossão, tem que mudar a cor Bidigo da torre, milhões dosjestões Que tipo da torre, que tipo da torre, que tipo da torre Bilhote dos beijos, tropa do gol, tropa do gol Que a graça é o churro, faixa pra cá Tropa do gol, tropa do gol, tropa do gol Sou todo errado, mas eu vou fazer direito Simpa, eu acerto e fico com ela Não ganho o acerto, eu roubo esse beijo Homem com beijinho e vamos pra cama Só malandar sem vergonha Só malandar sem vergonha Não vem pra mais seguir a mãe 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 Ah, para tudo União dos faixas pretas tá em outro patamar, valeu Não vem pra mais seguir a mãe E hoje é o seu de E hoje é o seu de E hoje é o seu de Sai, 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 é mais uma pedrada, é mais uma pedrada, é mais uma pedrada do elixir, são dois, sigo a filhada Gosto tanto, tanto de você, mas não vou mudar Porque eu já mudei de vida, eu lembro das antigas Quando tu me jogou no lixiquém, reciclou, frutou das tuas amigas Agora todas eu recebi É tão lindiquí, é tão lindiquí, é tão lindiquí, é tão lindiquí, é tão lindiquí E lá em cima, não vai desbarrar, imagina, Alexain, Alexain A final de, mostrando, como é que faz, pelo que funktioniert De muita, caia do começo do High Nasce sua boda, é que tu faz, mas de cruz para mas Olha só no que music vai Com fazer o que mais, não faz nem com recebola Lá em cima do seu ice, ice, lá em cima do seu ice Como isso tá lindo, meu bumbum girando E você sorrindo, tá me desejando Essa é a união dos faixas pretas Filha da puta fofoqueira, além de linda é gostosa Spamou com as coleguinha que trouvou a minha piroca Se impressionou com tesão, disse pra colega que era bambu E deixou a emoção, vencei a razão E a colega curiosa com os pensamentos muito além Cheio de fogo na pepeca e quis provar também O DJ nem não quer saber se é colega da mina que ele pega Passou o meu, tá na xereca dela Passou, passou o meu, tá na xereca dela Passou, passou o meu, tá na xereca dela Lá em cima do dia que não quer saber se é colega da mina que ele pega Passou o meu, tá na xereca dela O jovem e não quer saber se é colega da mina que ele pega Passou o meu, tá na xereca dela Não é do dia que não vai saber se é colher pela mina que ele tenta Eu sou o meu, eu tô no xenete a dela Eu sou o meu, eu tô no xenete a dela Eu sou o meu, eu tô no xenete a dela Não é uma batomão, liga Não, é só mil, tá? Mas o rosto tá com careca Ela veio pro barido de quê? Dá vontade de fure com os... Ela veio pro barido de quê? Dá vontade de fure com os... Ela veio pro barido de quê? Dá vontade de fure com os cria Ela veio pro barido de quê? Dá vontade de fure com os cria Corre bolando mechota Corre bolando mechota Corre bolando mechota No talentito me bota Eu vou ficar de quatro Fazer na posição Podim, 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 pod VEM A ELVO QUE QUE TA MANDANDO VEM A ELVO QUE QUE TA MANDANDO Moral, 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 moral Quanto você toma do samba do qual? Quanto você não tem com você? Eu tô no dicidete aí Ahnade, ahnade Ahnade, ahnade Ela vinha pro carido do dicio Vem botar aqui de fora com os cria Ela vinha pro carido do dicio Vem botar aqui de fora com os cria Na treta do coroa, na treta do coroa, na treta do coroa, na treta do coroa, aqui eu vou perder a calcinha Vou fuder com o titi, o ml, o tijalminha, na treta do coroa, aqui eu sento com tesão Senta para o bebel, o bichote e o feijão, hoje na treta do coroa, eles me fodem gostosinho Fudo com uma nufrajola, o cvi, bichinho, na treta do coroa, aqui hoje eu vou fuder Vou fuder com o nem do dick, com o dnjb, hoje na treta do coroa, tu mete naquele pique Você vai gozar gostoso com as novinha aqui do dick Pão no chão, fico de quatro, sentando e rebolando Pão no chão, fico de quatro, sentando e rebolando A vida cê é bomba na pica, a vida cê é bomba na pica, a vida cê é bomba na pola, na pola, na pola, na pola, na pola, na pola Roliteca, ficha tcheca, roliteca, ficha tcheca, roliteca, ficha tcheca, roliteca, ficha tcheca Garota livada, má rádio putona, nós tava online e ela tá na onda Garota livada, garota livada, má rádio putona, nós tava online e ela tá na onda Vai com paz, idiota, vai com paz